E temos aqui o Lenovo IdeaPad 3, né, com Ryzen 5, com 8GB de RAM e 256GB de SSD, armazenamento. Tá aqui, caradinha. Vamos abrir aqui agora. Tá aqui, caradinha. Então, não vou mostrar aqui da caixa. Vou abrir espaço aqui, aqui dá pra ver, mais ou menos isso aqui vem, né. Os manuais. Com esse quadro aqui pra colocar um outro SSD do tipo SATA. Coloca direto na placa. E os manuais aqui pra gente. Aqui é o carregador de parede. Eu gosto desse tipo de carregador, porque acho ele bem mais resistente que os outros. Aqui tá o bonitão. Aqui já tirado da caixa. Onde é da caixa? Vamos tirar aqui a proteção no isopor. Eu já tinha visto ele, não esse aqui em si, né, mas o mesmo modelo dele. Mas da Intel, que na empresa onde eu trabalho, tem. Então, eu achei muito lindo. Então, muito bonito. Aqui tem esse plásticozinho, eu acho que ele tá... Não, bem aqui. Dá pra abrir. E eu só posto aqui, ok. Só uma pessoa. Sem tripé. É o que temos. Plásticozinho, deixa pra abrir. Aqui vai ser bem melhor. A construção dele é em plástico. Não parece ser bem feita. Aqui, essa tampa, ela é em plástico. Mas, visualmente, ela aparenta bem ser aquela estilo de alumínio, né, que vinha antigamente. Em alguns premiums, né. Aqui, abrir a bandeja dele não é igual um Macbook, né. Você consegue abrir assim. Mas, vamos ver aqui. Nossa, ele é muito lindo, gente. Aqui, esse paninho de proteção. Muita gente não sabe, mas esse paninho de proteção, ele realmente é pra proteger a tela daquelas marcas do teclado que ficam, né. Ou seja, deve ter visto por aí. E é bom utilizar esse paninho quando for transportar o equipamento. Que aí, sim, evita fazer aquelas manchas nas telas que, infelizmente, não são reparáveis, né. Tirar aqui. Nossa, gente, ele é muito lindo, olha. As teclas são bem macias. Aqui, vou dar uma ligadinha logo. Ele vem com o sistema operacional Linux. Eu acredito que não tem bateria. Deixa eu ver aqui. Não tem bateria, né. Tem que colocar pra carregar. Enfim, temos aqui o processador Ryzen 5, né. A placa de vídeo é integrada ao processador, que é da AMD. Aqui as especificações, né. Como eu falei, o Ryzen 5, memória de 8GB, armazenamento de 256GB via SSD, a tela Full HD, a placa de vídeo integrada. E também a gente tem um slot disponível pra expansão de memória e de SSD. Aqui o botão. Achei muito bonito. Vou ligar aqui, aí eu vou botar o vídeo pra vocês com ele já ligado. Vou tentar formatar aqui pra colocar o Windows, que é o que eu vou utilizar nele. E aí eu boto com vocês. E temos aqui o notebook já funcionando. Coloquei aqui um videozinho pra fazer a demonstração. A qualidade da tela, gente, não sei se vai dar pra ver no vídeo, né. Porque é diferente a percepção, mas é uma qualidade muito boa, muito boa mesmo, viu. E eu gostei bastante. Então ele tá aqui. Aí ele já tá com o sistema operacional Windows, né. Lembrando que ele tem com o sistema operacional Linux. E aí eu vou mostrar aqui um detalhezinho pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês que ele, os dados dele, tá. Ele vem com 8 GB de RAM, né. Só que uma parte dessa memória é destinada à placa integrada de vídeo, né, do processador. Então acaba sendo utilizado somente 5.86 GB da memória RAM, tá. Aí esse aqui é o Windows original que eu baixei e ativei através de uma licença que eu adquiri. Então tá aqui, ele roda o Windows normalmente. Nem cheguei a utilizar com o Linux, porque eu iria precisar realmente utilizá-lo com o Windows, tá. Que funciona, eu achei ele bem rápido. Também não testei ainda tarefas mais pesadas, né. Mas eu vou utilizar pra questão de edição de vídeo. Vamos ver como se comporta aí. Futuramente a gente coloca aqui um review, ok. E aqui, é isso aí. É um notebook de ótimo, cujo benefício eu tô adorando utilizar ele. Ah, um detalhe bem legal que eu percebi é que, pelo menos nas tarefas que eu utilizo, a duração da bateria dele é bem satisfatória. Porque eu utilizo muito pra assistir vídeo-aula. Então eu passo mais de uma hora assistindo vídeo nele. E eu já tô, acho que, a terceira vez que eu ligo ele, utilizando já. E aí, eu precisei utilizar desde a data que eu comprei, somente duas vezes. Obviamente que a gente, usando ele pra trabalho de mais duas horas, vai precisar carregar ele, manter ali na tomada aqui, pra manter o desempenho dele sempre ali em full. Porém, a gente já percebe que a bateria dele, eu acredito que seja por conta do processador, né, que ajuda bastante, ela tem aprimorado bastante o consumo, né. O que ajuda muito, principalmente pra quem precisa se locomover com o equipamento. Então, acredito que é uma mão na roda. O processador casou aí com a questão da bateria, que acaba consumindo bem menos. E ajuda, né. Ah, tem um detalhe bem legal aqui também, não sei se vai dar pra ver. Mas esse aqui, olha, é uma proteção da webcam, que já vem integrada nele. Então, não vai precisar colocar aquela barrinha, né, aqueles adesivos que a gente coloca. E é isso. O que vocês acharam?